Entrevista do dia Ana, então está a contagem regressiva e está muito perto, falta muito pouco Como é que está a situação das urnas? Foram todas inseminadas? Está próximo, domingo começa o primeiro turno E as urnas já foram todas inseminadas Foi da semana do 22 ao 29 Ontem a gente fez a conferência visual das urnas Algumas apresentaram defeitos, imperfeições E a gente vai fazer uma nova inseminação na próxima sexta-feira E quantas urnas aí ao todo na nossa região? Tanto em Guaçuí como em Divino de São Lourenço? Urnas de sessão nós temos 74 São 12 em Divino e 62 em Guaçuí Então para dar conta do Eneditando Trabalho Tem quantas pessoas trabalhando aí voluntariamente? Entre mesários, auxiliares, administradores Os dois municípios gira em torno de quase umas 300 pessoas Muita gente, né? É muita gente Vocês já conversaram, já tiveram uma última reunião Como é que fica esse trabalho no dia da eleição? Porque é um trabalho de muita responsabilidade, né, Alohane? É um trabalho bastante difícil, assim, né? A gente entende a parte dos mesários, a questão de lidar com o público E as orientações foram passadas já há umas duas semanas Nós fizemos uma semana de treinamento Dividimos as turmas para que ficassem poucas pessoas por turmas E para poder dar um treinamento bacana Então essa questão do treinamento, está tudo ok, essa conversa E aí tem muitas dúvidas, assim, entre o como o mesário agir, por exemplo A gente vê muito criança entrando com o pai para votar É uma situação permitida aí pelo que pode? O mesário pode permitir? Não, o mesário não pode permitir Nós passamos todas as orientações para eles nesse treinamento E não pode entrar com o celular, nem mesmo o mesário Ficar tirando selfie, postando em Facebook, Twitter, Whatsapp E o eleitor muito menos Não pode entrar criança, não pode entrar acompanhante Casos excepcionalíssimos do acompanhante Mas criança não pode Vai ter até um cantinho reservado para a criança É, vamos deixar uma cadeirinha para a criança Se não tiver como não levar Então a gente vai pedir que a criança fique sentadinha Essa questão do selfie virou moda Eu até li esses dias no jornal Que a justiça eleitoral vai apertar em relação a isso Pode até ser considerado crime mesmo, né? Exatamente, exatamente A gente orientou muito os mesários Porque a gente acha o seguinte Que o exemplo vem de cima Se o próprio mesário não dá o exemplo O eleitor também se sente à vontade Fazer também De praticar, exatamente E na semana passada saiu a decisão em relação à lei seca, né? Como é que ia ficar essa situação? Explica para a gente o que é possível O eleitor, o que o eleitor pode fazer em relação à bebida? É, o tribunal deliberou na última quinta-feira E decidiu por não baixar portaria Proibindo a bebida Então, teoricamente a bebida está liberada Mas, em compensação, o eleitor embriagado Não pode entrar nos locais de votação E isso também já foi passado para os administradores de prédio Que caso alguém insista Então vai ser chamado reforço policial Porque sempre ficam policiais nas redondezas dos colégios eleitorais Para fazer a retirada desse eleitor Então tem que ter esse cuidado, assim Vai poder beber Mas vai dar consciência de cada um Chegar bêbado na sessão não pode Não pode Então a gente orienta Se você vai beber, vai votar E depois beba, faça um churrasco Não sei, aí fica a critério Comemore É, comemore Depois dá cinco no resultado Hein, Lohane? Tem essa situação que na semana passada também Acabou o prazo para alguns serviços Hoje o que se pode fazer essa semana no cartório Em relação à eleição? Pois é, por incrível que pareça A gente recebe diariamente Milhares de eleitores ao cartório todos os dias E a gente falou aqui Falamos, várias vezes, né? Querendo tirar título, fazer transferência Não pode Segunda via também O prazo acabou semana passada Então hoje o serviço do cartório A gente está voltado especificamente para a eleição E certidões de quitação eleitoral Que o eleitor pode tirar pela internet Que tem a mesma validade da fornecida pelo cartório E só volta ao normal essa situação Depois, se houver segundo turno Depois do segundo turno? É, essa eleição só volta ao normal A partir do dia 10 de novembro Haja ou não o segundo turno no Espírito Santo Ou para presidente Só a partir do dia 10 de novembro Que aí vai poder tirar a segunda via Vai poder resolver essas outras coisas Fazer transferência Acertar nome Data de nascimento Essas coisas Então tem que ter muita paciência, né? É uma eleição muito grande A gente falou isso desde o início, né? São cinco, cinco votos Como é que tem sido essa orientação da justiça Para que esse eleitor não fique tão perdido aí naquele momento? É, a gente tem incentivado o uso da cola Que é levar o número dos candidatos anotados Para facilitar, porque realmente você decorar todos os números é difícil E como é uma eleição grande A gente já está prevendo fila, tumultos Então a gente orienta que leve os números anotados No cartório a gente recebeu a semana passada Já a cola da justiça eleitoral Quem quiser passar no cartório E fazer a retirada Pode, pode levar para a família inteira Não tem problema E que leve esses números anotados Essa questão da ordem é muito importante Meio que decorar essa ordem Porque às vezes a pessoa vai ficar apertando o número Não leu direito, né? Isso é muito sério também É, porque cada um tem uma quantidade de números Então a ordem é deputado estadual, federal, senador, governador e presidente E lembrando para não confundir o governador com o presidente Porque são dois números Você pode estar achando que está votando em um E está votando no outro E está votando no outro Isso é muito, tem que ter essa preocupação aí com essa ordem, né? Então anotar é a cola, né? Tem que estar tudo anotadinho, certinho E também ter essa segurança de quem votar Não dá para decidir lá na hora, né? Blusa e adesivo É possível o eleitor chegar fazendo algum tipo de manifestação? Olha, blusa não pode porque já é decidido Já há muito tempo É, por resolução que camisas não podem ser fornecidas Agora, o eleitor pode entrar com um bóton, com um broche, com um adesivo do seu candidato Desde que seja uma manifestação silenciosa e individual Nada de distribuir santinho em fila, porta de escola Isso é boca de urna Você pode ser considerado boca de urna e tem que chamar a polícia? Tem que chamar a polícia Então se tiver gente fazendo esse tipo de manifestação próximo A polícia já está sabendo de toda essa situação Já, já A gente vai até fazer uma nova reunião com eles, quinta-feira Para a gente fechar essa questão Deixar tudo certo É muito comum ter boca de urna aqui, né? Em eleição Que é uma eleição mais estadual, não é? Muito Muito Porque é diferente, claro, da municipal Mas existem os apoios Então tem várias pessoas no município apoiando candidatos Então a gente sabe que tem essa questão Que há essa coisa de... É E aí aconteceu um ouvinte, ligou, mandou mensagem para a gente Falando de eleição ainda Ele disse que foi muito assustado que foi em casa Quando saiu de casa tinha um monte de adesivo colado de candidato Ele não deu autorização Esse tipo de situação que acontece muito agora na etapa final O pessoal tem muito adesivo, né? Acumulou Como é que ele pode agir? Se ele não estragou, inclusive, tal Como é que ele age, Lohane? Olha, a gente tem um sistema chamado Pardal Que é o... Tipo, diz que denúncia da justiça eleitoral O eleitor entra no site do tribunal É www.tre-s.jus.br E vai, clica no link Pardal Ele pode mandar foto, vídeo E a denúncia pode ser anônima Então é tranquilo Pode ser por celular, por telefone É importante que seja feita essa denúncia É importante, é importante É muito sério Mas chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp Final 83-42 Aí ela pergunta Oi, bom dia Eu quero saber se vai ter carro para buscar as pessoas na roça Como é que é esse procedimento, Lohane? Toda eleição a gente define rotas A gente não tem como atender a zona rural Dos dois municípios toda Não tem Então a gente tem algumas rotas Até porque a frota de ônibus e combis do município é limitada A gente não tem como... São cedidos para o de avaliação? São, são A prefeitura libera os ônibus escolares, as combis E a gente define umas rotas Já foram definidas essas rotas Se o eleitor quiser passar no cartório De cabeça, você não sabe, é muito grande É muita rota, é granja Então eu não sei se... Assentamento Eu não sei se essa pessoa é de Guaçuí Ou de Divino de São Lourenço Mas então a orientação da Lohane é passar no cartório Ou dar uma ligada para saber Assim, às vezes... É importante ligar, então é melhor ligar, né? É melhor ligar É 3553-2865 Ou 2979 E assim, às vezes comunidades muito isoladas Não dá, ônibus não tem acesso Não passa no Matabuco Porque não tem sessão na zona rural Não As pessoas todas votam na cidade Ou em Guaçuí, aqui no centro Ou São Pedro de Rates Ou São Tiago Que é a sede do distrito, né? É, a gente não tem sessão Na escola, na zona rural, não? Não, não Importante também Chegou aí uma outra, uma pergunta Nem falou o bairro, nem o nome Ela diz Como ser onde fica a minha zona eleitoral? Na última eleição foi trocada a zona de local Não, gente A zona é a 13ª Não troca É toda para Guaçuí É Guaçuí de Divino de São Lourenço É 13ª O que muda é a sessão Sessão, é Desde a eleição passada O estadual deixou de ser colégio eleitoral E as sessões foram transferidas para o polivalente E permanecem lá no polivalente Então quem votava no estadual Vota no polivalente Pode ser que seja o caso dessa pessoa, né? Isso aí Mas aí foram transferidas E o estadual continua sem condições de ser colégio eleitoral Então permanece no polivalente No polivalente Então às vezes essa pessoa vota agora no polivalente Lembrando que na última nós tivemos um ônibus Como foi de última hora, foi um transtorno Nós tivemos um ônibus à disposição da frente do fórum Até o polivalente Esse ano não tem Ah, tem que ficar atento a isso Tem que ficar atento a isso Não tem Não tem Porque foi só uma coisa de última hora Fez a vistoria lá Viu que não dá Tinha condições Viu que não dava, exatamente Tá, tá ok Então vamos falar então sobre documentos obrigatórios O que é preciso levar Lá para na hora da votação Não ter problema nenhum Imagina ter que voltar em casa A pessoa que é da zona rural Não dá Pois é, gente Bastante atenção em relação a isso Os mesários foram orientados Está na resolução Só vota o eleitor que tiver um documento oficial com foto Então serve carteira de identidade Carteira de motorista Carteira de trabalho Passaporte Certificado de reservista Carteira de órgão Autorizado tipo OAB, CRM Então tem que ter um documento oficial com foto Tem que ter a foto para saber exatamente se é a pessoa E vamos só focar também, Lohana, na idade de votação Quem que é obrigado a votar? Não tem jeito Dos 18 aos 70 anos as pessoas são obrigadas a votar Obrigadas a votar É, a gente recebe muita também pergunta no cartório Pessoas, eleitores de 60, 65 Que acham Já estão na terceira idade Isso, que não são mais obrigados Não, são Até os 70 anos é obrigado Então não é só porque entrou na terceira idade que não vai votar mais gente Não pode, faz isso não Justificativa Tem muita gente que vem aproveitar a eleição Para vir, desistar parente Ficar em casa e não vai votar Como é que faz? Todos os colégios eleitorais de Iguaçu e Divino São preparados para receber justificativo O problema é que sem o número do título Não tem como justificar É, o ideal tem o título na carteira, né? Isso, então a gente recomenda que traga o título Ou que ligue para o 0800 Que vai estar disponibilizado o número em todos os colégios também É 0800 028 1520 Mas não precisa decorar que vai estar isso afixado É notado Ou procure o cartório Que a gente está de plantão desde as 6 da manhã Até o final da apuração Para poder saber o número do seu título Porque sem o número não tem como justificar Lembrando que a apuração toda é feita em Vitória Não é isso, Norreira? É, a gente transmite e o TRE totaliza Você acredita aí, quanto tempo esse ano A gente vai ter já esse posicionamento dos candidatos? Em relação a nossa zona? É, o pleito, é A Iguaçu e a transmissão no máximo até umas 5h20 5h30 se der problema No estado eu acredito que umas 5h50 Aí 8h da noite a gente já tem noção Ah, já, aí já tem Vai ser muito rápido É, acho que é isso A gente não esqueceu de nada Acho que durante a semana A gente continua fazendo essa cobertura das eleições Vocês voltam a conversar com a polícia também Para ter esse posicionamento do reforço Que é importante, ter a polícia na rua também Nossa, o apoio deles é fundamental para o sucesso do pleito Então tá, Lorreira Muito obrigada pela entrevista Mais dúvidas no decorrer da semana Com certeza a gente vai se ver Tá jóia, obrigada Tchau